Através da minha vida, do meu trabalho. Mas eu vejo poucas pessoas que ele realmente está em paz. E eu parei pra refletir aqui e pergunto pra vocês hoje. Quanto é que tá custando os papais? Crente ligado, um vídeo ganhou bastante repercussão onde segundo as informações uma suposta pastora estaria pregando com roupa sensual. E isso causou um grande escândalo nas redes sociais. Mas a pergunta é que fica, será que se trata mesmo de uma pastora? Bom, fica no vídeo até o final para entender melhor este caso que está dando o que falar. Crente ligado, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Então, mas que pastora é essa que apareceu pregando com um vestido bem colado? Primeiro veja o vídeo, e note que o local que ela está, segundo as informações, é em uma igreja. Que o grande poder está em conseguir o equilíbrio entre o prazer do fazer e o prazer do resultado. Sucesso é o tanto quanto as pessoas se realizam através da minha vida, do meu trabalho. É o tanto de transformação que eu gero nas pessoas. Bom crente ligado, a parte do vídeo que você viu aí não é o suficiente para você entender toda a situação que se passa neste cenário. De onde foi que o povo tirou que essa mulher aí é uma pastora? Mas vemos que a suposta pastora resolveu se pronunciar, ela própria está sofrendo com a repercussão negativa do vídeo que está viralizado. Entenda o que aconteceu naquele dia, e o que ela estava fazendo naquele local com aquela roupa falando no microfone. Tem um ditado que diz assim, que é melhor ter paz do que razão. E nós nunca vivimos um tempo em que se discute por tudo. Todo mundo quer ter razão de tudo. Mas eu vejo poucas pessoas que ele realmente está em paz. E eu parei para refletir aqui e pergunto para vocês hoje, quanto é que está custando a sua paz? E quanto é que está custando a sua razão? Porque sim, escolher por cada um deles custa alto. O que a gente está perdendo por isso? Eu prefiro escolher a paz, porque o mundo vem em paz. E você, o que é que escolhe hoje? A paz ou a razão? Quando a gente governa, a gente vive pelo outro, pelos outros. Nós deixamos os nossos interesses pelos interesses dos outros. E o que você quer dizer com isso, Liz? Eu quero te dizer que você nasceu para governar, tá? Mas para governar, tem que ter princípio, tem que ter valores. Então cuidado com a vulnerabilidade. Cuidado com os momentos ruins, com quem se aproxima. E eu acho que a gente pode sim passar por eles sozinhos. Eu já passei por muito sozinha, sem ninguém me ajudar. Então é por isso que eu estou aqui para dizer que a gente pode sim. Então o crente ligado viu aí? Ela não é pastora e nem estava pregando. Antes de soltarem as informações, o povo não quis saber de pesquisar. Já intitularam a mulher como pastora. Mas eu quero aqui saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso que aconteceu? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Que o grande poder está em conseguir o equilíbrio entre o prazer do fazer e o prazer do resultado. Sucesso é o tanto quanto as pessoas se realizam através da minha vida, do meu trabalho. É o tanto de transformação que eu gero nas pessoas. Crente ligado, não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição.